Oi gente, tudo bom com vocês? Espero que sim! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Tati Biscuit! Gente, acabei de gravar olhando esse tronco lindo de mamãe com rosas rosas de Barbie, que eu amo, tá? Já tá carregando aí o canal. Agora vamos dar continuidade aqui, eu sem querer esbarrei aqui, né? E marcou aqui, mas não tem problema, ó. Bom, esse é o nosso tronquinho, onde vai ficar nosso sininho. Tá legal? A gente vai tá fazendo agora, do molde da nossa parceira Sueli Ribas, ó. Sueli Ribas, tá bom? www.sueliribas.com.br. Aqui tá escrito só até .com. Você pode também no Google colocar Sueli Ribas, que vai aparecer o site dela, beleza? Deixar o nosso tronquinho ali e vamos lá. Como eu tinha passado pra vocês no vídeo anterior, eu já deixei preparado algumas partezinhas, tá? Ó, tem a mãozinha já com os dedinhos marcadinhos, tá? As perninhas lindas de mamãe, assim, de mamãe, muito modeladinha, gente. Olha que coisa linda a parte de dentro dos joelhos, olha. Olha, muito lindinho que fica. E é isso. E também a cabecinha que eu já tirei, tá? Já vem bem fundinho aqui. Vocês podem botar um enxerto, tá? Ou também pintar, que vai ser o nosso caso. Tá bom? As coisas somem, gente. Que misericórdia. Deixa eu dar uma pausa aqui. Pronto, agora vamos começar. Fazer logo a cabecinha. Vocês façam a cabeça e deixem reservar, tá bom? Pra ela ficar bem firmezinha, eu vou pegar aqui no meu potinho massa pele. Tá? Essa é uma massa pele clara. E já pego logo a massa amarela. Tá? Por quê? Porque aqui no molde, já vem com a cavidade do cabelinho da parte da frente, e essa aqui é a parte de trás. Ó, já vem bem marcadinho. Não sei se tá dando pra vocês verem a parte da boquinha, já vem bem marcadinho. Né? Vocês sabem que eu gosto de encaixar logo as partes. Mas se vocês não quiserem, vocês podem também pintar. Tá bom? Tira tudo pele, e pinta a parte do cabelo com amarelo. Faço um rolinho, e vou colocar aqui. Nessa parte aqui, toda, que tá a cavidade pro cabelo. Ah, Tati, é complicado. Não é, gente. Não é. Tá? Cada um faz de um seu jeitinho. Tá? Da sua maneira. Ou pintando, ou já colocando tudo assim. Que já dá certo. Tá bom? E depois eu venho com o pé. Ó. Tá? Não precisa grossão, deixei bem fininho. Vai entrar a cabecinha. Não tem quantidade de massa. Pesa essas coisas. Tá bom? É uma cabecinha. E você vai encaixar aqui na cavidade. Acabou. Tá? Desse jeito. Tirou. Ó. Sai bem fundinho. Sai a marcaçãozinha na boca. Tá? Deixa eu só marcar aqui o cabelinho aqui. Ó. A franja já sai bem marcadinha. E a gente vai vir com a parte de trás. Que também já vem. Vem com a parte de trás. E também vem com a parte do coque. Tá bom? Ó. Coloca aqui. Vai retirar o excesso. E aqui tem a parte do coque. Coque é uma cavidade mais funda. Então, faz com a coxinha. Encaixa e aperta. Ó. Já sai o coquezinho marcadinho. Tá bom? Ó. Olha que prático, gente. Vocês já vão ter essa facilidade. Vai vir só aqui, ó. Unindo. E depois na união vocês vêm marcando. Com uma estequinha. Ó. Dando continuidade de onde tem aqui marcado. Aqui marcado. Olha. Muito tranquilinho, né? Vou marcar aqui também do ladinho. Ó. Gente. Fala se não é bem fácil. Pegou um palitinho de dente. Reserva. Tá bom? Já pode até já. Fazendo a parte branca do olhinho, né? Deixa eu fazer logo aqui. Essa parte, lembrando que essa parte pode ser feita com enxerto. Tá bom? Porque fica bem fundinho. Tá? Vamos fazer logo ao outro lado. Ó. Não sei se tá dando pra ver, né? Já pintei já as duas partes dos olhos. No caso dos dois olhos com a parte branca. Deixa secar um pouquinho. Aí depois eu vou vim com o verde. Vocês podem colocar azul também. Reservamos tudo, né? Ó. O coque você pode botar aqui. Deixa eu fazer logo. O coque também. Passar uma colinha branca. Ó. Ó. Ignora o barulho aí das crianças aí na avenida. Que é desse jeito mesmo. Uno aqui, ó. Eu tô tomando mais um cuidadinho, porque tá tudo molinho, né? Tá? Vou deixar ali. Beleza. Vamos pro corpinho. Vou pegar o meu tronquinho, porque eu já vou montando aqui. Tá? Ela tem essa parte aqui, essa cavidade pras pernas. O mesmo pele que você usou pra fazer a cabeça, vai ser pras outras partes. Pernas, braços, tá bom? Faço um rolinho e vou colocar aqui. Tá muito fininho. Também não é tão fino, né? Ó. Vou encaixar. Eu vou puxando, né? Acertando bem na marca do molde e puxando pra tirar o excesso. Ó. Tá? E aí a gente tira. Ajeitar aqui. Não vou me preocupar muito com essa parte, porque vai tá no tronco. Ó, o pezinho tá aqui curtinho. Você vem, ó. Pode dar uma puxadinha mais. Tá bom? Vamos tirar a outra perninha. Ó. Eu tô apaixonada pelo nosso tronquinho, gente. Vocês não estão entendendo. É muito fofo esse tronquinho. Eu amei. Eu amei. Amei, amei, amei. Ó. Venho. E vou virando, ó. E levando essa massa. Empurrando ela. Puxei o excesso e acerto o restante que tá aqui. Ó. Pra ficar bem certinho. Eu não quero que fique rebarba. Não tem necessidade de deixar ela mais gordinha. Agora, se eu for fazer ela em pé, você deixa um pouquinho mais de massa. Deixa mais gordinha, né? Aqui, pra não ficar tão reta. Ó. Giramos. A gente vai passar cola. Tá? Isso tudo no folheto eu venho explicando, tá, gente? Você não precisa se preocupar, não. Ah, um detalhe, gente. Que a cabeçudinha aqui esqueceu. No molde tem a parte do sapatinho. Então, vamos tirar o sapatinho antes de colar a perninha, tá? Me perdoem. Essa parte aqui do sapatinho. Não, reparem nos gritos, gente. Os crianças tão tudo eufóricas aí. Ó. Olha, gente. Dig, 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 mamãe. Já sai direitinho. E aí, vocês vão me... Olha que gracinha, gente. Não me arrasa que é muito fofo. Muito fofo. Olha. Olha que lindo de mamãe. Vamos tirar o outro. Ó. Tá? Ó. Saiu direitinho. Não tá tudo molinho, não vou passar cola, tá? 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 Agora, se você deixar já a perna secar, que, no caso, se for em pé, vai ficar mais tranquilo pra você encaixar. Ó. Ó. E é direitinho. A gente passa cola. Ó. Você ajeita. Pra não ficar com duas pés iguais. Aperta só um pouquinho aqui, ó. Desse jeito. Porque aqui em cima vai vir a sainha dela. Que também vem no molde. Vamos fazer... Essa parte aqui, que aí parece uma rosa grandona. É a parte de baixo do vestido. Faz uma bolinha. Ó. É só você ir ajeitando nas cavidades. Tira o excesso de massa. E vem, ó. Sem mistério. Sem complicação. Onde que a gente faz uma sininho dessa com essa facilidade, gente? Se fosse na mão. Não ia, né? Não ia ter essa rapidez. Não ia. Não adianta a gente falar. Só se a pessoa foi bem rápida mesmo. Eu não sou. Eu não sou rápida. Eu não me acho rápida. Então, isso aqui facilita muito. Se for fazer uma produção pra centro de mesa, gente. Por exemplo. Né? Porque fica um centro de mesa lindo, lindo, lindo. Então, isso aqui ajuda pra caramba. Ó. A gente tira a nossa rosa. Ó. Ui. Olha. Já sai direitinho. Então, vamos colar. Passa uma colinha aqui. Tá? Gente, isso tudo vai ter no folheto, tá, gente? Tem aqui, ó. www.suelyribas.com.br, tá? Ó. Vou deixar aqui. Essa partezinha aqui pro meio. Porque ela é uma menina comportada. Ai, ai, ai. Nada de ficar mostrando as coisas. Ó. Olha, gente. Olha, gente. Titi, 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 mamãe. Eita aqui. Muito linda, gente. Eu tô apaixonada. De verdade. Eu me apaixonei por esse molde. Vou deixar as minhas perninhas ali. Sei que eu não quero sair daqui. Vou ficar em pé. Vou fazer uma outra em pé. Depois eu posto lá no chute, tá? Vamos pra parte do corpinho. Do tronco, né? O tronco agora dela. Não o tronco da árvore. Ó, bem tranquilo também. Eu fiz dessa forma. Se vocês acharem melhor outra, não tem problema. Nessa partezinha do corpete aqui, ó. Do vestido. Ó. Bem tranquilinho. Tá? Fez isso. Os braços eu fiz dessa forma. Você pode colocar um braço. Depois o outro. Não tem problema nenhum. Ou fazer da forma que eu vou fazer aqui, ó. Bolinha sem rachadura. Vai fazer um rolinho. Mais fino. Porque os bracinhos dela. Mais compridinho também. E eu vou encaixar de uma vez os dois lados dos braços. Tá? Ó. Vem aqui, ó. Ó. Encaixei aqui, ó. E vem aqui, ó. Ó. Tá vendo? Ó. Bem tranquilinho. Eu vou só... Puxando a massa pra cá. Não quero que fique rebarba. Vou puxando. Tirei o excesso. Deixa eu passar um olhinho na minha mão. Porque tá grudando por causa da instantânea. Que eu tinha usado. Aí já viu. Ó. Eu vou... Acomodando dentro desses espacinhos, tá? Foi. Agora vamos pro outro. Vou puxando o excesso pra cá. Tirei o excesso. E vou acumular aqui. Ó. Ó. Vi que tá tudo direitinho. E aí eu tiro. Deixa eu virar assim. Ó. Gente. Muito fácil. Muito, muito, muito fácil. Ó. Vou dar uma puxadinha aqui. Do pescocinho dela. Gente. Olha aí. De mamãe. Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui, ó. Tranquilinho. E aí você bota a posição que vocês quiserem. Você vê que já tem marcado até o... 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 Já vem também marcadinho. E aí vocês deixam da forma que vocês quiserem. Eu vou deixar assim. Que essa vai ficar com a mãozinha na cintura. Vou deixar ali secando, né? Antes deixa eu botar um palito. Vou mostrar pra vocês também. Que é tranquilinho pra botar o palito. Vocês podem achar que não, porque é fininho. Né? Mas não é não. Molhei o palito na aguinha. E venho aqui girando. Seguro. E vou girando. Ó. Ó. Saiu. Tranquilamente. Você ajeita o corpinho. Ó. Tá? E você vai deixar secar. Se quiser já montar com ele. Eu não vou botar ele aqui, porque eu já... É... Coisei o outro. Deixa eu ver. Não. Então, acho que dá pra usar. Tá? A gente vai colar aqui. Vou usar uma instantânea. Ó. Já saiu aqui direitinho também atrás. Vou deixar bastante palito embaixo, sim. Ó. E aí, vamos unir a partezinha do corpinho. Vou pegar um palito. Porque tá com cola instantânea. Isso não vai estragar o meu modelador. Esse é o modelador. Ó. Vou só unir. Tá, gente? Tô só unindo. Tá bom? Que ela é bem fitness. Essa cinturinha dela é maravilhosa. Arrasou, né? Pode botar a mãozinha dela assim. Uma mãozinha no rosto. O que vocês quiserem. Ela tem cinturinha fininha e o colchão. Amei. Nosso sonho, né? Pelo menos o meu. Voltar o meu corpinho. Jesus. Deixem secar, gente. Pelo amor de Deus. Meninas e meninos. Deixem secar, tá? Pode botar uma pontinha aqui branquinha, né? Vou pegar aqui a massa branca. Uma bolinha de nada. Aqui. E outra. Aqui. Ai, que linda de mamãe. Tô bem. Ó. Deixa eu pegar logo pra pintar de verde o olho. Não é difícil, né, gente? Eu tô amando. Vou pegar aqui um bolhador. Vou pegar aqui um bolhador. Botei a partezinha verde. Tá? Vou vir com a tinta preta. Os pincelzinhos aqui adaptados. Bem fininho. Ó. 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 A gente vai fazer o contorno. Na verdade, só aqui de cima, tá? Vira o outro lado. E aqui. O último cíliozinhos. De preferência, sem borrar, igual eu. Ai, Jesus. E minha sobrancinha. Que linda! Que mamãe! Ó, vou também contornar aqui, ó, a parte verde, tá? E aqui embaixo também. Tá tão molinho, gente, que é tão difícil de pegar. Sem fazer meleca, né? Tá? Vamos fazer também um pontinho branquinho, né? Titititico, bem pitititico. Na partezinha verde. Vou até pegar o palito de dente. Que tem a ponta bem fininha. Fininha. Vamos aí. Opa! Tá aqui. Tá molha ainda a parte verde. Assim, gente. Tá molha ainda a parte verde. A parte que eu fiz agora, a bolinha branca, não vai ficar tão legal. Tá? Esperem secar, tá bom? Tá bom? Deixa eu pegar aqui o pincel. Também tem na Mab. Mab acessórios. Dá uma corzinha aqui. No rostinho, né? Da bochechinha. A parte da florzinha. Que vem tão bem no molde. A gente vai fazer... Um rosinha mais clarinho. A gente encaixa aqui. Um pouco menos. Gente, o bom de se utilizar o molde também, né? Que vai sair tudo na mesma proporção. Não vai ficar um menor que o outro. Porque se já tá no mesmo... A base pra fazer eles é a mesma. Ó. Beleza? Aqui. Ó. E vamos colar. No cabelinho. Vocês colem. Eu não vou colar. Porque tá molinha a massa. A gente bota sabe o que? Um estraçezinho. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Vou pegar o meu pé de estraçez. Que ele tá mordido. Que é na cara mordil. Não tem... Prata. Vou botar rosa mesmo. Um rosa mais forte. Ó. Desse jeitinho. Vamos encaixar um pouquinho. Muito lindo de mamãe. Que lindo de mamãe. Não. Pode sombrear também a florzinha. Ó. Não sei se dá pra perceber, né? A diferença dele agora. Mas a rosinha tá sombreadinha aqui. Também, é... Pra gente pintar a boquinha dela. Deixa eu pegar a caneta aqui. Não achei a caneta. Eu tinha uma caneta permanente. Eu tenho, né? Na verdade. Só que eu não sei onde tá. Tipo essas que a gente usa pra... Pra fazer, ó. Permanente no outro CD. Eu tenho uma vermelha. Só que eu não achei. Pra variar. Então, a gente usa tinta. Vou usar essa PVA. Tá? E essa aqui é vermelho vivo. Isso aqui é da Acrylex. Pegar o pincelzinho fino também. Limpar aqui. E vamos fazer a boquinha. Desenho da boquinha dela. Eu tô amando, sabia? Eu tô amando. A gente quer dizer mamãe. Ó. Assim. Assim. Não vou fazer uma bocona, carnaudona. Porque ela é toda magrinha. Então, vai ser uma boquinha mais fininha. Esse pincel ajudasse. Esse meu pincel tá... O ó. Tá bem velhinho. Olha, gente. Que linda de mamãe. É ou não é pra se apaixonar? Claro que é, gente. Vocês façam com o maior cuidadinho aí. Com mais paciência. Eu nem vou colar. Vocês podem colocar a borboleta aqui. Ai, deixa eu pegar uma borboletinha que eu tenho aqui. Peraí. Eu achei o saquinho aqui que eu tinha guardado com os apliquezinhos. Vou botar. Aqui é um molde bem antiguinho que eu tinha. Já até se rasgou. Não tenho mais. Já tem muito tempo que eu fiz. Vou até usar logo, gente. Que eu amei. Não, vou botar. Vou botar. Essa rosinha, não. Vou botar madeirinha. Não. Vou botar azulzinho de mamãe. Deixa eu ver. Não, né? Melhor lilás. Não, né? Olha, agora sim. A lilás tá bom. Ficou bem invisível. E a clarinha acordou. Olha, ela segurando a borboletinha. E eu vou colocar florzinhas por todo quanto é canto aqui. Olha. Olha. Deixa eu ver. Tão eu ver. Tão eu ver. Tão eu ver. Tu és bom, tu és bom, tu és bom. Vou botar essa aqui no alto aqui desse tronquinho. Se mamãe... Ô, Jesus! É muito linda se mamãe. Fica lindo. Ficou linda se mamãe, ficou linda. Pronto, chega. Vocês sabem que eu gosto de emperequetar demais, que eu sou dessa. Ainda tem aqui algumas rosas, umas flores aqui, que eu achei também do meu potinho de sobras. Que é sempre bom guardar, viu? Quando a gente quer, tem. E agora a gente terminou. Ó. Não vou colar a cabeça ainda. Mas eu estou apaixonada por ela, gente. Ficou muito, muito legal. Muito bacana. Se for ver, demorou muito, sabe? Ó. Fica direitinho. Vale muito a pena você ter esse molde, gente. Simplesmente apaixonada por ela. Simplesmente apaixonada. Esse cenário aqui de porta doce de jardim encantado. Tá tudo aqui encantado aqui em casa. E com o assininho, gente. Ficou mais encantado ainda. Ó. Eu vou até usar essas coisinhas aqui. Seu borboleta. Até pra tirar foto. Pra publicar. Pra postar lá no Face. Gente. Muito bem. Muito bem. Muito bem. A Maria fechou do pote de tinta pra mim. Que eu deixei aberto. Muito bem, filha. Então, gente. É isso. Tá? Nós utilizamos pra nossa sininho. A sininho 3D. Ela em pé fica com 12 centímetros de altura. Tá bom? Ó. Um molde que é super, super completo. Tá? Vocês viram? Fizemos ela todinha. Sem dificuldade. Mãozinha já sai marcadinha. Rostinho marcadinho. Tudo bonitinho. Na sua comodidade. Tá bom? Então, vale a pena. Eu agradeço muito por vocês terem assistido. Deixa eu pegar a carinha aqui. Porque ela acordou. Agradeço muito. Tá? Agradeço a cada um que é inscrito no canal. Se vocês puderem, compartilhem esse vídeo. Tá bom? Ajuda aí na divulgação. Pra que muito mais pessoas, né? Vem fazer parte da nossa família Tati Bisque. Tá bom, meus amores? Deus abençoe. Obrigada. E até o próximo vídeo. Lembrando que esses moldes e todos os outros que a gente tem usado aqui. Né? Desse daqui. Ó. Os da Sueli Ribas são todos dessa cor. Tá? É www.sueliribas.com.br Tá bom? Dá uma passadinha lá. Confere. Os preços são acessíveis. Tá bom? Vocês não vão se arrepender. Um beijo no coração de vocês. Tchau, tchau. E até o próximo. Tchau. E aí, tchau. E aí, tchau.